Música Vestido apertadinho da bandeira Porque mora só pra quê? Pada, pada, pada Pada, pada, pada Pada, pada Pra dar o que falar Pada, pada, pada Pada, pada, pada Pada, pada, pada Pra dar o que falar Toda produzida, cheitinho de cintinha, ela saiu de casa doida Me chama pra dançar, eu não tô aguentando, ela tá provocando o munhoz e o marido Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta, vestindo apertadinho da pantera, sofre pra quê? Paga, 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 paga Paga, 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 paga Não importa se é brilho, branco, verde ou cor de rosa, se for apertadinho pode pôr que o pai gosta Paga, 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 p Pada, 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 pada Pada, 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 pada Cadar o tipo lá Aplausos